Bom, que mais? Agora, depois de toda essa história, tem o VT da Márcia também. Márcia Fu, que fez tudo acontecer e está fazendo. E, como eu digo, vem assumindo aí a preferência do público e não é brincadeira, pessoal. A Márcia Fu vem crescendo a cada dia. Olha, nesse jogo nós já tivemos preferidos. Cali, caiu. Tivemos alguns preferidos também. Bem, Lucas está bobeando com essa história agora de casalzinho. Não está entregando mais jogo, até porque ele fica atrás da Jaque. E a Jaque se colocou numa situação, porque ela já volta, inclusive, de duas votações. Então, ela acha que o jogo está ganho e ela entrou na onda do Lucas e está deixando tudo acontecer. Então, ou seja, eu acho que perdeu um pouco o interesse pelos dois, sabe? Eu quero ver se eles reagem ali até o final, inclusive, dessa edição. Eu gostaria muito que o Lucas vencesse essa edição. Mas quem está entregando o jogo de verdade agora, desde as duas últimas semanas para cá, é, sem dúvida, a própria Márcia Fu. A Márcia está sendo divinamente incrível como jogadora dentro de A Fazenda. Muita gente ali, ou muitos outros programas, jornalistas, enfim, podem descer a lenha, podem falar mal, podem falar o que quiserem, enfim, do jogo da Fazenda, enfim. Mas quando o Big Brother está no ar, tudo que acontece na Fazenda acontece no Big Brother. A única diferença é que um anaglou o outro na Record. Mas tudo acontece, vocês podem ter certeza. A única coisa é que não vai ninguém para a porta do Projac, porque, inclusive, a casa do Big Brother fica muito retirada. Mas ninguém vai para a porta do Projac porque, primeiro, sabe que não vai entrar, como também não vai entrar em A Fazenda. Mas como ali a Fazenda fica num lugar extremamente distante, mas que você tem passagem de carro ali, inclusive, não pode fechar. Então, por isso que acontecem essas atrocidades aí que a gente vê, geralmente, acontecendo, inclusive, também no próprio reality. Mas tem VT da Márcia Fu, então vamos ver. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desta cena aí. Pode rodar, Dani. O problema da Liz é que ela gosta de falar e não gosta de ouvir. Entendeu? Para mim, ela é uma menina mimada. Eu vou nela. E eu ainda vou mandar o Tonzão mandar nela. Vou conversar com o Tonzão como quem não quer nadar. Fala, Tonzão, rápido, vamos regaçar o paião. Vamos nela. Ela nunca foi lá para a roça. Se bem que a gente não sabe quantos vai sair essa semana, hein? A gente podia mandar dois do paião de uma vez. Ela só se nós pegamos o Lampião. Você vai ver se eu vou regaçar nesse Lampião amanhã. Se eu pego, eu chucho dois deles lá no banco. Você vai ver se eu não chucho. Eu não chumo Márcia. O chicote vai comer, se eu não chucho. Eu vou nela. Quero nem saber. Eu, até o momento, acho que o fazendeiro pode colocá-la direto, entendeu? Ele põe a carne. Ele vai colocar? Eu. Ele não gosta de mim. Então tá, Jaqueline. É o carma mesmo. O seu menino ficou desfilando aí o dia inteiro, ué. Nada fez. Nunca ajuda. Vai ver quanto que é gostoso fazer mala, arrumar a maletinha dela, ir lá para baixo. Você entendeu? Vai ver que é bom para a tosse dela, ser gostoso. Mas você não reparou, não, que eles mudou? Eles já mudaram. Eles são espertos, tá? Já baixaram a crista. Não, mudaram. Ô, Jaqueline, você não liga não, que eu já sei de tudo. Eu não sou burra, Jaqueline. Pois é, uma coisa que me chamou muito a atenção, olha, o pessoal tá descendo o dedo no like, hein? Porque a gente tá com duas mil pessoas, oitocentos e oitenta e sete likes. Então, ou seja, parabéns pro povo, não. Parabéns fazer muquinho. É isso mesmo. Mas agora eu quero ver se a gente chega pelo menos a mil e quinhentos likes. Vai lá. Porque, olha, oitocentos e oitenta e sete likes. Isso é bom pra caramba. A gente tá com duas mil pessoas online. Hã? Novecentos e quinta e seis. Eu quero ver chegar a mil e quinhentos. Eu quero ver chegar a mil e quinhentos. Mil e quinhentos likes. Bora lá chegar a mil e quinhentos likes. Por quê? Porque se a gente tem duas mil pessoas e a gente já tá com novecentos e quarenta e seis e que eu já disse confunde a audiência e confunde mesmo, então o like ele é importante por causa disso. Vocês são sensacionais. Vocês são extra mil likes. Mil likes, meu! Tipo, chegou a mil likes. Olha isso. Sabe? Então, ou seja, eles podem mais? Lógico que pode. Eu quero ver. Desce o dedo no like, pessoal. Vocês podem muito mais com tudo isso. Vai descendo o dedo no like. Você achou, olha, um beijo pra você, Lucas Pereira. Um beijo pra vocês. Fazem muquinho, Felipe. Chama a Tati e o Marcelo da WebTV pra falar de fazenda junto com você qualquer dia. Queremos. Eu amo a Tati, o Tchelo. Eu amo toda aquela turma. Você está maravilhoso com essa camisa alegre. Pessoal, foi a única roupa que eu consegui colocar hoje por causa do calor, juro. Porque pra mim, hoje, eu vinha de sunga. Sunga, sabe? Assim, eu não... Meu, eu não estava aguentando de calor. Está muito quente. São Paulo derreteu bolas de fogo caindo do céu. Hã? Deu a louca no gerente. Deu a louca no gerente? Se o tanto de like passar o de simultâneo, vai ganhar. Ah, mas dessa pessoa o povo não vai querer. Bom, se passar a quantidade de like, olha, nós temos 1.900 pessoas online aqui no chat, que é maravilhoso. A gente vai mandar, olha, vai mandar pra vocês, vamos colocar no pacote esse macacão, mas tem que passar, tem que passar de 1.500 likes. Vamos deixar aqui, olha, porque daí o pessoal já vê também. Ô, macacão, pode ir junto. Inclusive, deu a louca no gerente. Saldão total de sorteio de link podcast. E vocês podem fazer isso acontecer. Vai lá, desce o dedo no like, pessoal. Vocês são incríveis. Estamos com 1.900 pessoas, mas também eu quero saber do like. Eu sei que vocês podem. Desce o dedo no like, faz muquinho, enfim, faz tudo acontecer. Agora, falando sobre esse vídeo aí, então vamos só relembrar e vamos fazer uma cronologia, ok? Começa a Fazenda, Raquel entra, assume a pole position entre as preferidas, começa ali o jogo, enfim, e Raquel não cai. Tanto que a Raquel fez tanto sucesso que vocês veem a quantidade de seguidores que ela ganha nas próprias redes sociais quando ela sai. Bom, aí aquilo vocês já sabem, aconteceu tudo aquele embrólio, Raquel é expulsa do jogo, enfim. Daí, Lucas assume a posição como preferido do jogo, assume ali a pole position e fica, 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 fica. Porém, o seu Lucas começa com aquela ideia idiotinha de Fierec fazer casal, principalmente com o Jaque. E não tem fandom aqui fora. Ninguém, ninguém está torcendo pelo casal. É impressionante, é a primeira vez em A Fazenda que a gente vê fazer um casal e não tem fandom. E aí, o que acontece? A Marlene Matos, para vir no Link Podcast, é, porque ela é empresária, inclusive, da própria Marcia Fu. E ali, o que acontece? Quando eles assumem ali o compromisso, o Lucas declina, começa a declinar no jogo. Por quê? Porque a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que aquilo lá foi simplesmente para fazer cena. O público ganha a fita, vamos dizer assim, como vocês gostam de falar, entendeu? E Jaqueline, como não é boba nem nada, o que ela faz? Ela fica na dela, porque ela vê que está tudo realmente acontecendo da forma como deve acontecer no figurino. Aceita, aceita o namoro, aceita as alianças. Por que ele levou a aliança para dentro do jogo, sabe? Então, ou seja, tem umas coisas ali que não precisava acontecer e não precisava fazer, inclusive. Mas ele quis fazer, então está tudo certo. Além disso, além disso, o que acontece? Dona Kali. Kali também, que vinha também como uma das preferidas. Mas quando ela se junta ali com o Paiol, ah, me desculpa, ali já não tem mais condições. Ela começa a ter aquelas crises, joga café na Jaqueline, perdeu a estribeira, enfim, já foi colocada de escanteio. Porque quando ela fazia parte do Pôr do Sol, muita gente, principalmente, ficou sensibilizado depois que ela fala, eu vou te vingar aqui dentro, Raquel, sabe? Mas isso não aconteceu. Simplesmente ela debandou para os lados ali do povo do Paiol, porque está apaixonada pelo Cesar Black. E o Cesar Black dando uma encostada nela a cada dia. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E ela se humilhando, se humilhando, se humilhando. E ela vai perder o jogo por causa disso. Daqui a pouco, ela bate numa roça e sai. E deixa a Fazenda, infelizmente, a Kali, que é uma das grandes participantes também do reality. Deu um grande show também e poderia chegar ali entre as finalistas. Mas eu não acredito que é a Kali, porque o meu pódio era Lucas, Jaque, André e Kali. Com tudo aquilo que aconteceu, aí ficou Lucas, Jaque, André e agora é a Márcia Fu. Aí, ok, continua tal. Agora, o que eu quero? Márcia Fu, Lucas, Jaque e André como quarto. É esse o meu pódio. Por quê? Porque, na verdade, a gente gosta de jogo. A gente gosta de pessoas inteligentes no jogo. Pessoas que realmente fazem acontecer. E a Márcia Fu está entregando isso, pessoal. Ela está entregando. Por mais que a gente fale assim, ah, não é um jogo... Não é um jogo sujo. Ela simplesmente desfaz a aliança, ela refaz a aliança, ela recalcula a rota, ela entra, ela conversa com o pavão, ela chama de pirona, ela brinca, ela briga com um, ela fala com o colorado, enfim, tudo isso faz parte do jogo. Ela refaz, ela recalcula a rota de uma forma muito rápida, muito safa. E está certa, porque ela tem que enfiar um milhão e meio de reais no bolso. E está tudo bem. Agora, o Lucas, infelizmente, depois que acontece essa palhaçada, que foi realmente querer fazer casalzinho lá dentro, principalmente com a Jaqueline, ele simplesmente perde a preferência do público, porque o público começa a enxergar que não é verdade. Tem o queridômetro aí, Dani? Tem o queridômetro? Então, se tiver o queridômetro, a gente pode mostrar, inclusive para o pessoal que está acompanhando agora o Link Podcast, que nós já estamos com 1.200 likes. Então, faz o seguinte, desce o dedo no like, maravilhoso, faz muquinho, que a gente vai mostrar o queridômetro para vocês, dos participantes de A Fazenda. Então, bora ver como que está o queridômetro. Bora lá. Vamos ver. 85. Olha só como caiu o Lucas. Tudo isso, pessoal, o queridômetro, a pesquisa é da internet, tá bom? Então, bora lá. Primeiro lugar, Jaqueline, com 85,2%. André Gonçalves, 79,5%. Márcia Fu, 68,1%. Lucas, 46,5%. Eu nem vou falar o restante. Nadia também já despenca ali com 41. WL, 21, 17, Cali. 14, Tonzão, Alicia, 11. Yuri, 7. Radamés aponta ali, amargando ali também na posição com 6,4. Lili, nem sei se está ainda no jogo, com 5,8. Cesar Black e ali o nosso A e o Chay, 3,9. Que pena, Chay. Que pena que você amargou, porque você poderia realmente fazer um belíssimo jogo, mas você resolveu se misturar ali com aquele pessoal que não é legal. E Sander continua... Palmas para o Sander. Palmas para o Sander, porque o Sander continuou firme e forte na última colocação, desde o início. É isso, Marcelo. Ele conseguiu a última colocação e continuou firme e forte com a última colocação. E o Sander ficou. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. como é um jogo, é um jogo, a gente tem que prestar atenção, não é, por exemplo, quem é mais bonzinho, ou quem faz casal, ou quem entrega aliança, ou quem bate no peito e fala eu sou mãe solteira, sabe? Não é esse o jogo. O jogo não é feito para mãe solteira. O jogo não é feito para quem, do nada, resolve fazer, resolve montar casal, criar, tentando criar fandom aqui fora. Então, o jogo não é para isso. O jogo é para quem joga. E a Márcia Fu, ela se mostrou, nessas duas últimas semanas, que ela é uma exímia jogadora. Olha lá, ela consegue fugir da roça. Ela consegue fazer, recalcular a rota. Ela consegue, óbvio que ela vai para a roça amanhã, ela vai para a roça. Mas se ela não voltar a fazendeira, ela volta na preferência do público e está tudo certo para continuar no jogo. Ou seja, a Márcia Fu é a finalista. E o jogo, um jogo como esse, aonde já tiveram vários, mas vários prediletos e preferidos, é um jogo confuso. E por que periga da Márcia Fu ganhar? Periga da Márcia Fu ganhar, pessoal, por um único motivo. Porque um jogo desse, ele é simplesmente, ele é avaliado, não. Ele é decidido no final. E aí, no final, é que o público simplesmente começa a rever todos os participantes e começam a escolher os públicos. Então, ou seja, começam a escolher o próprio vencedor. E tudo indica, se continuar dessa forma, a própria Márcia Fu vai embocanhar. Porque o seu Lucas, por uma burrice e simplesmente uma derrapada, como foi querer fazer casalzinho lá dentro, entregou o jogo de bandeja. Sabe? Tonto! Tonto! Isso sim foi o Lucas. O Lucas é o Magno.